Recado do telespectador tá aqui ó, boa tarde, sou o Tainan do bairro Santa Helena, meu pai, Sr. Terezinho, Sr. Terezinho, sempre põe mensagem pra ele aí ó, não perde o BG nenhum dia, um abraço pra todos e um Feliz Natal, que se aproxima, Deus abençoe todos vocês, Tainan Campos, um beijo pro Sr. Terezinho, fenômeno lá do Santa Helena, esse é fera, Sr. Terezinho, deve tá rindo lá do Sr. Terezinho, eu passei que nem uma bala hein, é, boa tarde Nico, aqui é o Andrew do bairro Matinha até o Flotone, manda um alô pra todos os motoboys que hoje estão aqui na chuva atendendo a galera em casa, olha que lembrança boa, turma tá em casa pedindo comida ou pedindo os favores, ó, e os meninos pra lá e pra cá, debaixo d'água, com aquela capa top, top, eu espero que vocês tenham uma capa melhor que a do Lamonieco, o Lamonieco veio com a capa de chuva hoje, a roupa de chuva que molha mais que tudo, tem que trocá-la Lamonieco, tem que envergar ela por baixo assim da, e calçar uma bota, é, bem normal que você molha menos, é, hoje tá tudo doido aqui, eu já tava chamando intervalo, nosso Deus, olha lá Lamonieco, hoje é a segunda, pode ter feijoada não, olha lá, boa tarde Nico, gosto muito do seu programa, estou fazendo feijoada, você está servido, moro no bairro Santa Helena, rapaz, Santa Helena, Santa Helena tá demais, em plena segunda-feira, uma feijoadona, nesse tempinho hein gente, é uma pena que eu não posso, estou entrando em uma nova alimentação, pelo menos nos próximos dias, é, próxima, boa tarde Nico, eu esqueci de falar na hora que eu pedi as mensagens, querido telespectador, que eu não queria que vocês mandassem mensagem de prato de comida hoje, é porque eu entrei num, eu entrei num jejum 9 da manhã, sabe que dia que eu saio de jejum, olha lá Lamonieco, quarta-feira, 18 horas, pra fazer exame, é, 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 motivo pelo qual eu falei com o Saulinho, Saulinho, vai apresentar o balanço pra mim, senão eu vou cair ao vivo, a audiência não merece não, já tô doido saindo aí ó, boa tarde Nico, o Dinegson é meu amigo Dinegson, bora almoçar uma rabada com mandioca, pode marcar, a partir de quinta-feira, pode marcar que eu tô chegando, com essa chuvinha hein, nó, ele diz lá, um forte abraço, manda abraço pra minha esposa Valéria, ela que faz, ela que fez né, ah, eu tinha certeza que era sua esposa que tinha feito, você não sabe fazer isso Dinegson, sabe nada, sabe é que colocar salame dentro de pão no máximo, ó, pra quinta-feira e sexta-feira eu tô facinho viu Valéria, vou marcar aí que eu tô chegando, próxima Boa tarde Nico, eu e a Mia, estamos curtindo o balanço geral, parabéns, está show de bola, Joel do Vila do Sol, a Mia aqui ó, ela tá olhando na hora que tava lendo a mensagem ó, é isso aí, é, ele tá falando assim ó, tá show de bola, tirando essa parte que eu quase saí antes da hora aqui né, o resto foi tudo bom até agora, eu não tinha errado ainda, esse ano né, é, esse ano eu tava com batido, Próxima, primeiro erro meu aqui, olá Nico, somos de Teflotone, adoro o seu programa, hã? Fome mesmo, olá Nico, somos de Teflotone, adoro o seu programa, meu nome é Marlene e esse é meu filho Davi Luiz, ó o Davi Luiz aí ó, nome de craque né, estamos de férias, um grande abraço, feliz Natal, nó que inveja, é de férias ó, aí é pra fazer inveja mesmo, próxima, beijo Marlene Boa tarde Nico, não perca o seu programa, porque ele é de paz e alegria, viu Marlene, apesar do tanto de tragédia que a gente mostra aqui ó, paz e alegria, sou Geraldo de Medina, Minas Gerais, a parte da alegria é essa que eu erro de vez em quando né Boa tarde, balanço geral, olha eu aqui travesso, pode vir todas as vezes, ligada mais que nunca no BG, nosso de todos os dias, Nico, você é o nosso Nico, você é o nosso chocolate Nico, você é o nosso chocolate, o motivo da nossa alegria é das 11h50 até as 13h45, inclusive, hoje eu vou até mais um pouquinho É, o Saulo também, o Saulo vai fazer no meu lugar, aquele é o motivo da alegria Mande abraço pros meus amigos, Paulo, Thaís, Vitória e minha irmã Val, Deus abençoe vocês de mais no mundo sul Marcinho, um beijo pra todos vocês, eu tenho que conhecer vocês hein, vocês estão onde? Falou não, nós vamos tomar um café com essa turma aí, daqui a pouquinho tem mais